Din 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 Dentro, dentro do golfão, preto, ela joga xota Dentro, dentro do golfão, preto, ela joga xota Ela gosta de ladrão, então senta e rebola O menor NP que vai te sucar gostosa Dentro, dentro do golfão, sapão, ela joga xota Balança, balança, lança, balança, 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 balança Balança, 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 balança Criar que te tacar parte forte Vão igual os cria que lhe taca forte, forte Isso se eu menor não me perigo, faz o seu suco pra não vir Faz o seu suco pra não vir Dentro, dentro do golfão preto Ela joga xota dentro, dentro do golfão preto Ela joga xota, ela gosta de ladrão Então senta e rebola, ela gosta de ladrão Então senta e rebola, o menor NB E vai te sucar gostosa, o menor NB E vai te sucar gostosa dentro do golfi sapão Ela joga porra xota dentro do golfi sapão Ela joga porra xota, balança, balança, lança Balança, balança, lança Quim morre com os cria que lhe taca forte, forte Quim morre com os cria que lhe taca forte, forte